Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite Firmeza total, graças a Deus, uff, alvida, calma aí Uma manobra pra pôr mochila, foda mano Então é isso aí, boa noite, boa noite, quem você fala aqui é Cleber Falamos aqui diretamente de Indaiatuba Encerrando o dia de hoje, exatamente 7h10 Aqui não tem horário comercial não, filhão Aqui é horário loucão, entendeu? Choveu, hein? As plantas cresceram, já precisamos apará-las É, filho, é só... É preocupação, preocupação, trampo, trampo, trampo Melhoria, melhoria, é Graças a Deus, né? Graças a Deus Então vamos lá Pra quem não me conhece, me chamam Cleber Pra quem conhece também, me chamam Cleber Chamamos aqui de Campinas Indaiatuba, quer dizer Fica aqui na região de Campinas, acho que é o lugar mais Mais conhecido Tem Viracopos também Viracopos é bem conhecido Do pessoal aí Um aeroporto que De embarque hoje De embarque de várias companhias Opa Calma aí, filhão Calma aí, filhão Muita calma Calma aí, filhão Que aqui É espaço de carro E é permitido O carro Puta, a moto é bonita, hein, filho Fala sério A moto é foda, tio Não é por nada, não Mas José Renato Pinturas Dessa vez Abalou geral, filho Não tem Onde essa moto chega Ela Caiado, parece que melhorou com a chuva Ela rouba a cena mesmo E é isso aí Vamos que vamos Alarmes ligados Tudo certo Vamos lá Caminho de casa Pesada, danada, hein Então é isso aí Muito obrigado Por assistirem a isso Meus vídeos Me acompanhando Nessa louca Rotina aí Que a gente tem É um vaivenzinho Pequenininho Mas é bacana Vamos que vamos Casa Vou, vamos Voando água Para todos os lados Mano Montão da porra, tio Ah, sério Vocês viram um vídeo Que correu aí Esse domingão aí O cara lá na Serra Azul Serra Azul É uma localidade Que tem aqui Pé de Moneo Mório, né Fica uns 30 daqui É um ponto de encontro aí Pessoal da moto Tem um comércio também, né Tem uma loja de roupa Acho que é Roupa moto KTM Sacramente chamou A loja Faixa de pedestre Complicado Então é mais ou menos Isso aí Vixe Água Água é um pavor É um pavor É um pavor É um pavor Essa moto Ela veio Água Ela já treme É Que, mano Fechou o farol Fechou o farol Uau O bicho é grande Tem que manobrar Para parar no farol É Complicado Uxi Kawasaki R6N Braba Mandar bem também Então é isso aí Tem algum projeto De escapamento Cola com nós Que nós Executa Estamos aí Fazendo qualquer adaptação Que seja viável Logicamente Que você precise Pode colar Que a gente faz E se ninguém fez Eu quero fazer Porque eu consigo Cola Chama Ai Águi 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 Você é Águi Teke respeta Mano Tem que respeitar Tio Tem que respeitar Tio Vamos aí Tio Olha o cachorro Hum 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 Que chove hein Vistinha meio molhada Faixa branca no meio Já vi esse filme hein É O cara vai lá Escuta você sempre passear daquele jeito É O caminho da loja na Tio é foda Ai Ai Abre aqui César Ai Salve salve César 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 Cachorrinho 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 Meu brother Cachorreira É Tufão louco pra vir na casa dele Tem que ir pra ele Brincadeira Tufão por aqui não hein mano Pode cuidar do seu cachorro aí que é o seguinte mano Complicado mano Bem complicado Bem complicado Crianças 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 Vixi E aí O próximo vídeo